Este programa é livre para todos os públicos. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai me atender. Vou me entregar, vou confiar. O amor de Jesus pode acreditar. Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Senhor, louvado. E sua Mãe, Maria Santíssima. Meu irmão, que alegria. Obrigado por deixar que a canção nova entre dentro da sua casa, junto com a sua família, nesse ambiente sagrado que é o lar, o lar da família. Um ambiente sagrado. Nós não podemos deixar que qualquer coisa entre dentro da nossa casa. Tem que ser seleto. E obrigado porque a canção nova justamente quer ser esse jarro de barro que leva até você o vinho novo que é Jesus. O vinho novo que é o Cristo. Obrigado pela companhia conosco. Vamos começar o Santo Terço. É hora, a hora de Maria, a hora do Rosário. Às seis da tarde o sino bate, nos anunciando que é o momento da Ave Maria. Também quero acolher a cada irmão que veio aqui até a Irmida, Mãe Rainha. Que alegria poder rezar junto com vocês. Rezarmos unidos em nossas intenções, né? Vocês rezam pela minha, eu rezo pela de vocês. E com certeza quem está em casa também está unido a nós em oração. E, olha, onde tem dois ou mais unidos, Cristo está presente. E onde tem um sacerdote, Cristo também está presente. Então, olha, você tem uma certeza que eu tenho que Deus está conosco hoje. Boa noite, padre. Sua benção. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite para você também que está em casa. Para você que vai chegando agora. Eu digo boa noite, mas tem tantos lugares no Brasil que ainda é tarde, né? É tarde, depende. Lá na região norte do Brasil ainda é boa tarde, mas que bom poder chegar na sua casa, como o Paulo disse. Poder entrar, estar aí junto com a sua família. Porque quantas casas se abrem agora para poder rezar, poder entrar em intimidade com Nossa Senhora. Fico feliz poder entrar na sua casa. Ou no seu trabalho, onde você estiver agora. Vamos juntos, daqui a pouquinho, rezar o Santo Terço. E, padre, tem muitas pessoas que nos acompanham de outros países. Então, é bom dia, né? Está no Japão, por exemplo. Na Europa é madrugada. Mas, para aqueles que estão durante o dia em outros países, bom dia para você. Também o Fagner Mendonça, que não sente frio. Boa noite, Fagner. Boa noite. Pois é, parece que só eu estou no verão. Está todo mundo aqui no inverno. Mas, já vim direto do trabalho. Não deu tempo de pegar a blusa, mas está tudo certo. Vamos agora ser aquecida aí, pelo amor de Deus. Pela proteção de Nossa Senhora, esconder no manto dela, onde é o melhor lugar. Quero mandar um abraço, Paulo. Quero mandar um abraço para o povo lá de Guarujá. Eu estava lá esse último final de semana. Onde o grupo de amigos fez um ano. Eu pude rezar o Santo Terço lá com eles. Onde a maioria acompanha o Santo Terço também pela TV Canção Nova, pela internet. Rezamos juntos lá. E hoje, rezando juntos aqui, diretamente de Cachoeira Paulista, com muita alegria. Louvado seja Deus que esse grupo de amigos possam vir aqui rezar com a gente presencial. Está aqui, esse final de semana, acampamento do grupo de amigos. Então, todos os grupos de amigos aí do Brasil estarão nesse final de semana aqui na Canção Nova. Inclusive, o pessoal lá do Guarujá. Tudo bem. E vocês viram que o dia que o Fagner estiver de blusa de frio aqui, é que o bicho está pegando em Cachoeira Paulista. Mas que bom, grupo de amigos espalhados pelo Brasil todo, até fora do país. Nós temos o grupo de amigos, irmãos que estão unidos a nós em missão. Um abraço para vocês, especial de Guarujá, né? Isso. Um ano. Um ano. Que venham muitos anos aí do grupo de amigos, que ele cresça muito. Outro grupo que nós, toda terça-feira, nos unimos e damos um abraço carinhoso. É o grupo do Terço dos Homens. Rezamos unidos a vocês, porque é um grupo muito especial para o coração de Nossa Senhora. De maneira especial, o Marcos participa do movimento Terço dos Homens, de Mogi das Cruzes, na igreja Nossa Senhora de Guadalupe. E eles comemoraram cinco anos, no dia 23 desse mês, cinco anos do grupo Terço dos Homens. Louvado seja Deus por esse grupo, que ele cresça cada vez mais. Também o Olênio Bittencourt, do Terço dos Homens, do Santuário, do Santíssimo Sacramento, Cantagalo, Rio de Janeiro. Unidos a vocês, meus irmãos. Você que faz parte do Terço dos Homens, acompanha o Terço conosco. Quer que a gente mande um alô para o seu Terço? Entra lá no meu Instagram, paulopereiracn, de Canção Nova. E deixa para mim a sua mensagem, qual é o seu grupo, qual a paróquia. Coloca o nome do paróquio, que a gente manda um abraço para vocês aqui na terça-feira. Padre, temos também as intenções do povo de Deus, não é padre? Temos, e vamos colocar cada uma dessas intenções. Convido você que está em casa a preparar o seu coração também, de apresentar suas intenções, junto com as nossas, aquilo que a gente vai apresentar. Próximo dia 31 do 8, faz aniversário a Adriana Penelupi. Eu acho que é isso, está aqui pedindo oração, nós queremos rezar pelo dom da vida dela. Também pelo Haroldo, Antônio, Valdo, Humberto, Angélica, Dutra, Adriana, todos da família. Nós apresentamos aqui, também pelo Guilherme Vasconcelos, pela saúde, pelo emprego e pela família. Também pela saúde de Tabajara, Norate, é isso mesmo, Vasconcelos, nós rezamos pela saúde dele. E rezando pela saúde desse irmão, nós queremos rezar por todos vocês. Quantas pessoas que estão nos hospitais agora, e tem a graça de poder ligar a televisão e acompanhar o texto. Eu conheço pessoas que estão assim, está lá no apartamento, com a TV ligada, uma hora dessas, no hospital, acompanhando e rezando. Quero rezar por você e pela sua saúde nesse momento. E tantas pessoas doentes em casa, né? Depressão, pessoas que fazem tratamento contra o câncer, e tantas outras doenças. Eu peço agora, Nossa Senhora, que ela visite você e leve Jesus. Onde Jesus vai, a graça vai. Isso mesmo, estamos intercedendo por cada um de vocês, meus irmãos. Também rezamos pela recuperação da saúde de Gisele, de Caçapava, São Paulo. E louvando a Deus pelo aniversário de Elizabeth Norato de Vasconcelos. Ela está aqui conosco, comemorando 70 anos. Uma salva de palmas para essa nossa irmã. Louvado seja Deus. Ela me disse que todos os anos, né? Dona Elizabeth, ela veio aqui rezar com a gente no aniversário dela. Uma alegria poder nos unir em oração com a Senhora e com toda a sua família. Muito obrigado por dar essa graça de rezarmos juntos nessa data especial. Oração para Diego Meirelles, Cíntia Meirelles também, eu acho. Maria Edivânia, Maria Regina e Tiago Meirelles. Estamos unidos em oração. Fagner, suas intenções, meu irmão? Quero colocar pela saúde de Marilene e Inácio de Souza, lá do Maranhão. E também pela Roselize e seu filho Douglas, aí que está com depressão. Eles que são lá de Lorena. Nós rezamos aí por vocês. E por cada intenção que você está aí na sua casa agora, apresentando agora, com o seu coração esperançoso do milagre, mas também um coração muitas vezes aí machucado por aquilo que tem sido as suas lutas, que tem sido as suas dificuldades. Nessa hora, nós rezamos juntos aí com você. Unidos em oração, vamos iniciar o nosso santo texto, rezando também pelo Santo Padre, o Papa, as suas intenções, pela saúde do Padre Jonas, a sua plena recuperação do seu tratamento. Maria Clara, que é missionária da comunidade Canção 9, nós sempre estamos rezando por ela, que está ali na luta para se recuperar. Pela paz no mundo, em todos os povos que estão nesse momento em guerra, vamos interceder pela paz e pela paz no nosso Brasil. Está chegando aí as eleições. Nós sabemos que é um tempo onde nós devemos rezar para a vontade de Deus se cumprir, mas que principalmente não seja um sinal de desunião nas nossas famílias. Unidos em oração, eu também quero pôr uma intenção pelo sócio Canção Nova. Hoje nós alcançamos 83% do projeto Daime Almas. Bendito seja Deus por isso. E eu quero rezar por cada sócio que ajuda a Canção Nova e faz com que a TV leve o terço até a sua casa. Vamos iniciar nossa oração? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Ponço Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. Hoje é terça-feira, Nós vamos contemplar os mistérios dolorosos, A cada mistério, Vamos recordar o momento da paixão de Jesus. E no primeiro mistério doloroso, Nós contemplamos a agonia mortal de Jesus, No Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. Bom nosso, de cada dia, nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. No segundo mistério doloroso, Nós contemplamos, Jesus sendo açoitado, Atado à coluna. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Percadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Percadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Percadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Percadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Percadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Percadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Percadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Percadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. O terceiro mistério doloroso, Nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. No quarto mistério doloroso, nós contemplamos, Jesus carregando a sua cruz rumo ao Calvário. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. E no quinto e último mistério, Nós contemplamos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem. E no final do nosso santo texto, Vamos dirigir a Nossa Senhora o nosso muito obrigado, Por todas as graças que ela derrama sobre nós, E sobre a nossa vida. Vamos lá? Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre, Tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo, E para mais vos obrigarmos, Vos saudamos com a salve rainha. Salve rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa salve, A vós, Bradamos, Degredados filhos de Eva, A vós suspiramos, Gemendo e chorando neste vale de lágrimas, Ei, após a divogada nossa, Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver, E depois desse desterro, Mostrai-nos, Jesus, Bendito fruto do vosso ventre, Ó clemente, Ó piedosa, Ó doce, Sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. Ó minha Senhora, E também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente Tudo a vós E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos, Meus ouvidos, Minha boca, Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe, Guardai-me, Defendei-me, Como coisa e propriedade vossa, Amém. Como coisa e propriedade vossa, Amém. Você que está aqui presente, Você que está em casa, Apresente aquilo que você quer que seja abençoado neste momento, Nesta bênção nós pedimos a graça Que Jesus visite Cada pessoa doente, Talvez você que esteja aqui, Você que está no hospital, Você que está em casa, E cada um dos objetos que você apresenta agora, Que essa bênção aconteça, No seu medicamento também, Para que você possa restaurar a sua saúde, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Por intercessão de Nossa Senhora, Aparecida a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, E Espírito Santo, Amém. Aí dá aquele alívio no peito, Agora sim, Agora eu posso descansar a minha noite, Né Padre, Me preparar para o dia de amanhã, Porque eu rezei o terço, Que alegria meus irmãos, Rezarmos juntos, Obrigado Padre, Obrigado Fagner, Toda a equipe do terço, São muitas pessoas envolvidas, Obrigado a vocês que vieram aqui na Irmida, Obrigado a você que ficou aí ligadinho, Que rezou conosco, Quero fazer um último pedido, Nesse finalzinho de mês, Se você pode, Ajude a Canção Nova, Faltam 17% para a gente fechar a campanha desse mês, Esse dinheiro é importante para mantermos a TV no ar, Se você pode, Nos ajude, Se você não pode ajudar com dinheiro, Ajude com a sua oração, Combinado? Reze por nós, Para a Canção Nova ser fiel, Vamos juntos, Viva Nossa Senhora! Maria passa a frente, Pisa na cabeça da serpente,